Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Julie e eu tô aqui a convite do Mico a 5 para prestar uma homenagem ao dia do biólogo e falar um pouquinho com vocês como foi esse meu processo de escolha dentre tantas as áreas da biologia ter escolhido a micologia. Mas antes disso eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou graduando em ciências biológicas pela Unilab, que é uma universidade integrana daqui de Ceará e atualmente eu sou integrante do grupo de pesquisa em ecologia de recursos naturais, o Ecolab, onde eu sou bolsista de iniciação científica CNPq e eu trabalho com fungos entomopatogênicos, mais especificamente com a aceleração parasítica e a manipulação de comportamento que o fungo faz no seu hospedeiro. Mas como foi que eu cheguei até aqui, né? Bom, nem sempre a biologia esteve como a minha escolha principal de curso, mas foi no meu terceiro ano que eu entendi que era a biologia que eu realmente queria. Eu sempre gostei da disciplina e tudo que ela contemplava, mas eu tinha sempre um pouco de receio em realmente ingressar e entender que era aquilo que eu queria como uma carreira profissional. Então eu precisei passar por um processo de experimentação no meu último ano do ensino médio, onde eu fui monitora da disciplina de biologia e eu fiquei muito próximo do professor e realmente vi ele como uma inspiração. Então isso serviu como empurrão para mim, para eu entrar na universidade e cursar o curso de biologia. Desde quando eu entrei até aqui, eu não sinto que isso foi uma escolha errada, muito pelo contrário. A cada dia eu me apaixono mais pelo curso, mas quando eu entrei eu tive que escolher uma área, área onde eu posteriormente ou futuramente poderia me especializar dentro da biologia. Então eu entrei no grupo de botânica, biologia vegetal, onde eu trabalhei com a etnobotânica. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora e muito grande, porque eu acabei conhecendo muitas pessoas e trabalhando em diversas localidades. E eu consegui trabalhar a minha comunicação, o que a gente tanto fala na academia e a divulgação científica. Isso me ajudou muito, mas eu não sentia que a botânica era uma área que eu queria seguir dentro da biologia. Então eu conheci uma pessoa que me ajudou a entender esse processo todo, que foi a Emily. ela era bolsista antes de mim e trabalhava com fungos entomopatogênicos no grupo de ecologia. E ela foi minha mentora. Então eu nunca tinha realmente estudado fungos entomopatogênicos, nem sabia que eu tinha um tamanho interesse por fungos. Então como aquilo era uma coisa muito nova para mim, eu sentia a sede de pesquisar e procurar. Então cada vez que eu li um trabalho, um artigo, eu me apaixonava mais ainda pela biologia e por fungos, né? Que aquilo era uma coisa muito nova para mim. Então, além da pesquisa que eu fazia no laboratório, eu trabalhava com a divulgação científica dentro do grupo. Então eu ia para comunidades, eu ia para escolas e aquilo que eu aprendi, né? Aquilo que eu conheci, eu passava para outras pessoas. E eu vi o interesse e o brilho nos olhos das crianças, de elas estarem conhecendo algo novo, né? Porque a gente, hoje eu sei que a micologia, ela não é tão bem trabalhada nas escolas e também na universidade, porque inclusive na minha universidade a gente não tem um laboratório de micologia e de biologia de fungos, mas eu tive a sorte, né? De entrar no grupo de ecologia e eu consegui trabalhar com esses fungos entomopatogênicos. E eu entendi que realmente era aquilo que eu queria. Então hoje, toda vez que eu estudo e aprendendo algo novo, é incrível para mim. Mas a partir dessa divulgação científica que eu comecei a fazer, eu me inspirei para produzir e criar um Instagram de divulgação científica sobre fungos entomopatogênicos, que é o entomopatogênio que funge. E isso abriu outras portas para mim, porque eu consegui levar essa divulgação desses indivíduos para outras pessoas que estavam fora dessa realidade ou que não são conhecedores da área da micologia. E isso tem sido muito importante para mim. Todo esse processo, até estar aqui falando através do Mico A5, eu acho que é uma conquista muito importante. Os micologistas, de maneira geral, estão se unindo e realmente levando para fora da comunidade acadêmica a divulgação do reino funge. Isso é muito importante. Eu tenho um amor muito grande pela micologia e eu estou vendo que outras pessoas também têm. Isso tem me impulsionado cada vez mais a pesquisar e querer trabalhar com isso numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Isso é muito importante. Eu acho que o que a gente está fazendo é muito importante e serve de inspiração para outras pessoas. Agradeço muito o convite e fico muito feliz de estar falando sobre fungos. Um beijo!